Olha a utilidade pública aqui no Gazeta Alerta Atenção, Nildo Rodrigues de Oliveira, este jovem de 21 anos que você está vendo aí na fotografia, no seu vídeo Ele está desaparecido desde a última terça-feira Ele é morador do bairro Baixada da Colina Segundo a família, o jovem sofre de problemas mentais Quem tiver alguma informação sobre ele, pode entrar em contato com a família pelo telefone 9931 2350 9931 2350 é o telefone, se você souber do paradeiro desse rapaz, Nildo Rodrigues de Oliveira 21 anos, está desaparecido desde a última terça-feira A família preocupada enviou uma foto aqui para o Gazeta Alerta, pedindo também a nossa ajuda Está aí na tela, se você tem informações, ligue para esse número e colabore Legenda Adriana Zanotto